Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. Os clubes das séries A e B do futebol brasileiro disputem a criação da Liga Brasileira de Clubes, Libra. Ainda em fase de negociação, a promessa é de um modelo semelhante ao que ocorre nos principais campeonatos europeus. Ou seja, a nova liga seria organizada pelas agremiações, com uma participação menor da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiria o calendário e muito mais. Até o momento, 10 clubes já se aliaram à Libra, Botafogo, Flamengo, Vasco, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Cruzeiro. No entanto, são precisos 13 para que a liga seja criada. Em caso de aprovação, a CBF, que se demonstrou favorável à constituição da organização, ficaria responsável apenas pelas séries C e D, além da Copa do Brasil. Ou seja, hoje, a dupla Reno e Paissandu não faria parte do grupo. Fábio Bentes, se demonstrou favorável à criação da Libra, principalmente pelas razões financeiras, sim, somos favoráveis à criação da liga. Até porque é uma oportunidade única, o fortalecimento dos clubes e o poder de decisão fica centralizado nas mãos do clubes, especialmente nas negociações dos direitos de transmissão e nos direitos comerciais da competição. Hoje os direitos estão concentrados em um único grupo de comunicação e a gente vai poder além de aumentar o valor, dividir, dissibentes. Por exemplo, streaming pode ser negociado com um grupo de comunicação, a TV fechada com outro, a TV aberta com outro, pay-per-view com outro, criar novas formas de negociações, inclusive valorizando as transmissões via redes sociais. Negociando com diversos grupos, a gente consegue aumentar os valores. Este é o principal ganho imediato com a criação da liga, há alguns ajustes a serem feitos. O processo ainda está em discussão e tem o acompanhando. A princípio, a liga vai incluir apenas as séries A e B e existem várias iniciativas sendo discutidas, mas esta, que ganhou corpo, você só faz parte quando concede o acesso da série C para B. Explica Fábio Bentes. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí